Pessoal, esse aqui é um vídeo muito difícil pra eu gravar e falar pra vocês, porque eu preciso anunciar que eu vou deixar o Brasil. Mas só por alguns dias, porque fui convidado pra missões oficiais, principalmente pra conhecer a administração em relação à segurança pública, em relação ao urbanismo, em relação a livre mercado e como colocar o Brasil, a cidade, o estado de São Paulo cada vez mais na cadeia global de produção. Israel, votar em Tel Aviv, em Jerusalém, vai ter também sobrevoar de helicóptero a faixa de Gaza e conhecer as políticas, tanto em relação à política interna de segurança contra crimes cometidos dentro dos municípios de Israel, como também da política de segurança externa. Vocês devem ter notícia disso. O parlamento israelense tomou a decisão de diminuir os poderes da Suprema Corte de Israel, por entender que ela estava interferindo demais nas prerrogativas do Legislativo e do Poder Executivo. Tenho curiosidade de saber como é que funcionou essa medida, como é que funciona o sistema de Israel. É claro, tem uma diferença fundamental lá. Eles viviam num regime parlamentarista aqui, nós vivemos num regime presidencialista. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado pela comunidade judaica, pela CONIB, tanto pela Confederação Israelita como pela Federação Israelita do Estado de São Paulo. Esse convite para visitar Israel é um convite que eu recebi já em 2019, no meu primeiro ano de mandato, mas no mandato interior, infelizmente, não consegui ir a Israel. Em razão da pandemia, as viagens ficaram suspensas, ainda mais num país extremamente rigoroso e com razão, com a sua segurança devido aos ataques terroristas que sofrem de outros países com os quais faz fronteira. Esse convite que me foi feito pela comunidade judaica, que eu tenho a honra de não só ter os votos, o apoio, mas de representar parcela significativa da comunidade judaica, fazendo a defesa do Estado de Israel que se defende de ataques e agressões injustas e que, ao mesmo tempo, é o país que mais recebe sanções e reprimendas por parte da ONU, quando ditaduras que, de fato, perseguem minorias, que, de fato, têm presos políticos, que têm tortura, que têm prisões políticas, recebem muito menos e, às vezes, até nenhuma reprimenda do que Israel sofre, sendo que Israel é a única democracia e o único país no Oriente Médio que respeita os direitos humanos, que respeita as minorias, que você tem representações dentro do parlamento de todas as religiões, que você tem um convívio de diversas pessoas, de orientações sexuais, de etnias, de religiões diferentes e eles convivem pacificamente e, sempre que eles se defendem de um ataque terrorista, eles são colocados como os culpados e eu tenho orgulho de dizer que sou defensor já desde antes de assumir o mandato. Nas manifestações pelo impeachment, eu me lembro de conflitos em que foram impostos contra Israel e que fiz a defesa nas manifestações pelo impeachment e, em razão disso, também o trabalho social que eu empenho junto com a comunidade judaica contribuiu para esse estreitamento de laços. Comunidade judaica, para quem não sabe, na cidade, no estado de São Paulo, tem um trabalho magnífico de filantropia, de ajudar as pessoas que mais precisam de assistência social e, desde o primeiro ano de mandato, eu faço questão de mandar emendas parlamentares para essas instituições, porque sei que fazem um trabalho muito sério. E agora eu vou ter a honra, a possibilidade, de conhecer Israel e de ter uma agenda para falar sobre segurança interna e externa. Nós vamos ter reuniões com deputados da coalizão que hoje governa Israel, que é uma coalizão de direita, de centro-direita. Vamos ter reunião com deputados de oposição também, é um programa bastante amplo. Vou passar, depois de Israel, passar por Portugal, em Lisboa, onde eu devo ter encontros com representantes do Chega, presidente, o André Ventura, que é um deputado que faz discursos muito duros e corretos contra o presidente Lula. Foi graças, aliás, ao deputado André Ventura, em Portugal, que Lula não foi recebido na sessão oficial da Revolução dos Cravos, que ele teve que ser recebido depois, justamente pelos protestos do partido Chega contra a corrupção, contra você receber um líder envolvido em escândalos de corrupção, como é o caso do presidente Lula. E também me reuni com representantes do Partido Liberal de Portugal, que também é uma força política relevante, com a qual, aliás, o MBL já tem uma relação muito boa. Você já teve garotos que acompanham o MBL, que moram em Portugal, portugueses que vieram para o Brasil conhecer pessoalmente o movimento. Nós fizemos grandes amizades nesse sentido. E de lá, partir para também outro país que eu vou ter muita honra de conhecer, outro local que eu vou ter muito prazer em conhecer, que é Singapura, que é um dos países que Milton Friedman, um dos principais expoentes no que diz respeito ao meu pensamento econômico e ao pensamento econômico liberal, de maneira geral. Quem assistiu o documentário, a série de documentários ali, Livre para Escolher, e quem leu o livro Livre para Escolher, do Milton Friedman, sabe que ele sempre citou como um exemplo de livre mercado, um lugar que não tinha absolutamente nada, um absoluto deserto, sem nenhum recurso natural para explorar, e que se tornou um dos lugares mais prósperos do mundo, por ocupar posições, muitas vezes até o topo do ranking de liberdade econômica, e tendo um crescimento da riqueza muito grande. É maior do que grande, é gigantesco! Não só vamos falar sobre livre mercado, mas também sobre transações internacionais. Singapura tem sido um lugar chave para sites de compra, de venda online, e a gente tem essa questão no Brasil, que é essa taxação injusta, e na minha avaliação até ilegal, que está sendo imposta para compras online de pessoas comuns, eu mesmo, por sites aí, costumo comprar action figures, e agora você está levando uma paulada ali, já no mínimo, no mínimo, quando você tem sorte é 18%, quando você tem azar, você leva os 18 mais 60% que o governo está taxando, e que nunca taxou nos últimos 30 anos para compras de até 50 dólares, em casos até de compras até 100 dólares, que está sendo taxado agora. E em Singapura, uma das pautas vai ser justamente como a gente pode trabalhar para inserir o Brasil nesse mercado global, e derrubar esse tipo de medida abusiva, que sem dúvida nenhuma só causa prejuízo para o nosso país. Tenho muita honra de ter sido convidado para essas missões, esse ano eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês, vou até pedir para o editor colocar as missões que eu já fiz esse ano para o Vale do Silício e também para a Dinamarca, duas missões que foram muito produtivas e que resultaram em muitos frutos para o nosso país, e agora eu sigo para essas missões, e vou sem dúvida nenhuma manter vocês informados, fazer os stories, publicar vídeo aqui, um compilado do que eu aprendi, do que eu puder mostrar para vocês, a gente sempre tem nessas missões oficiais, algumas reuniões que tem conteúdo sigiloso, muitas vezes por tratar sobre geopolítica, muitas vezes por tratar sobre segurança nacional, mas tudo que eu puder mostrar para vocês, eu vou mostrar e vou narrar dessa viagem, que sem dúvida nenhuma vai ser muito produtiva, na Câmara dos Deputados, quem está em missão oficial desde a pandemia com a criação do aplicativo, continua votando tanto no plenário como nas comissões, então eu continuo trabalhando junto com a minha equipe também, acompanhando as pautas da Câmara dos Deputados, em relação a isso vocês também podem ficar despreocupados, beleza gente, um abraço e até mais. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL, é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. A Câmara dos Deputados